Olá meu amigo, minha amiga motociclista que também é apaixonado pela sua motinha de baixa cilindrada e gosta de fazer pequenos serviços em casa vou mostrar para vocês como é simples trocar o óleo então você vai precisar de uma chave 10 como essa, tem que ser assim para conseguir encaixar aqui porque tem essa baixa aqui na tampa do filtro de óleo você vai precisar também de uma chave 17 pode ser essa que vem do kit original da moto para soltar esse parafuso aqui do cárter aqui de onde a gente, desse parafuso aqui desse parafuso aqui, por onde está saindo o óleo para você conseguir tirar o óleo da sua moto então você vai precisar, é claro, do filtro e do óleo para trocar então você vai soltar essa tampa aqui com a chave 10 lembrando que não é bom trocar o óleo com um motor muito quente que tanto fica difícil o manuseio aqui quanto você pode espanar o parafuso ali do protetor de cárter então você solta aqui esses três porcas vamos soltar aqui retira quando ela sai, é claro essa tampinha aqui e aqui você tem o filtro já utilizado tem um restante de óleo aí e você vai colocar o novo você vai colocar o novo filtro aqui não tem tem um lado, mas não precisa se preocupar porque ele só vai encaixar do lado correto que é assim, tá você vai colocar aqui tem uma mola para prendê-lo lá dentro e você vai tampar novamente aqui o colocando as porcas dá pausa aí no vídeo para a gente apertar aqui os parafusos para o vídeo não ficar muito longo então depois de apertar não precisa apertar muito também só dá um um toquinho assim depois de trocar do filtro você vai fechar lembrando que é muito importante o cuidado com a limpeza das peças para não entrar qualquer sujeira qualquer pedra de pedra alguma coisa então você vai fechar aqui o cárter você vai parafusar aqui novamente fechando o cárter aqui também gente não precisa apertar demais o parafuso as vezes que eu trocava na oficina chegava a estragar a peça de tanto que se aperta porque aqui é só um toquinho também e depois que a ó estou usando a chave que veio no kit original só para dar um pequeno aperto não precisa apertar muito porque aqui quando o ferro esquenta expande ele vai fazer essa vedação sozinho pronto precisa apertar está apertado aqui você vai abrir essa tampa aqui e vai colocar o óleo sempre é quase um litro que coloca e você vai olhando verificando aqui o nível do óleo que eu vou mostrar para vocês quando o nível está entre esse L e esse F está no nível adequado então vamos colocar o óleo cuidado para não derramar muito você vai despejando aqui sem pressa sem agonia dá pausa no vídeo novamente então olhando aqui está aqui o nível do óleo não sei se dá para ver na câmera dá para ver um pouquinho aqui ao vivo dá para ver que está totalmente transparente porque o óleo está novo então o processo está finalizado o filtro trocado o óleo trocado e é isso a gente tem o prazer de fazer do nosso jeito trocar e cuidar da nossa motinho que a gente chama tanto se gostou do vídeo dá um gostei compartilha o vídeo se inscreve no canal que ajuda bastante obrigado por assistir até o próximo